O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas e destacou a importância da união dos países para atualizar as leis no mercado de trabalho. O encontro reuniu sindicalistas de países como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, Guatemala, República Dominicana, México e Estados Unidos. Em pauta, os desafios que unem os trabalhadores da América, como a precarização do trabalho. Nós temos que organizar nossos trabalhadores defendendo a democracia, colocar o trabalho e o emprego no centro do modelo. E o Estado tem um papel muito importante. Se o Estado pode socorrer os bancos e as empresas, por que não pode socorrer o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras? E nós temos certeza que o senhor, junto com o ministro Marinho e o seu ministério, vai trabalhar nessa perspectiva. Entre os desafios identificados pelo ministro do Trabalho está a informalidade. Nós precisamos de sindicatos cada vez mais fortes. Nós precisamos valorizar a negociação, o contrato coletivo. É por aqui que nós faremos mais empregos, empregos de qualidade. O presidente Lula afirmou que o Brasil tem muitos trabalhadores temporários, intermitentes ou que sequer conhecem seu empregador. Falou dos desafios enfrentados por trabalhadores de plataformas digitais, defendeu o pagamento de um salário justo e a construção de um sistema de seguridade social sustentável. O presidente Lula defendeu ainda a união dos trabalhadores da América em torno da democracia para enfrentar retrocessos nos países do continente. E cabe outra vez aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo inteiro possa reconquistar o seu espaço. Não apenas na sua relação com os seus empregadores, mas nas conquistas da seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo. Não apenas na sua relação com os seus empregadores.